Se não bastasse a escassez de água em Linhares, ainda há o desperdício. Nesta via do bairro Linhares 5, os moradores estão revoltados com a cratera que se abriu por causa de um vazamento de água. O buraco fica praticamente no meio daqui da avenida Aurora Nunes de Oliveira, no bairro Linhares 5. Segundo os moradores, a água mina constantemente há mais de 15 dias. Eles estiveram aqui revisando o buraco, mas a água continua sendo encanalizada. E nós estamos passando por esse processo aí de falta d'água no município, mas eles mesmo não estão querendo se responsabilizar pelo que está acontecendo. Praticamente, a gente paga tanto imposto, isso aqui tem quase mês, ninguém faz nada. E nós estamos precisando de alguma solução qualquer, porque não é possível. Dona Laudina mora em frente ao problema. Além de conviver com os transtornos causados pelo vazamento, ela está tendo prejuízo. Teve de parar de vender churrasquinho na calçada de casa. Nem estou vendendo, porque se eu estivesse vendendo também, ia sujar tudo aí, né? Por ser uma avenida movimentada, Renata está preocupada com as consequências que o buraco cheio de água pode trazer aos moradores e para quem trafega pelo local. Vai passar de carro aí, a gente tem que ficar desviando, não é à toa que semana passada quase pegou uma criança atravessando aqui. Por que o prefeito não toma vergonha na calça e vem cá e manda consertar o buraco aí? Os moradores querem que o problema seja resolvido o quanto antes. Tchau. Tchau.